E aí, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ir do Terminal 2 ao Terminal 3 na parte interna. Então, já passando o controle da alfândega, tem um corredor que leva vocês. Terminal 2 ao Terminal 3. Vamos lá! Terminal 3. Vamos lá! O corredor é muito fácil, quase não tem ninguém que passe para esse corredor. Vai demorar cerca de 10 minutinhos, depende do seu passo, mas não demora muito não. Importante, se vocês têm, por exemplo, acesso à sala VIP no Terminal 3, vocês podem usar esse corredor para ir do Terminal 3, tem a sala da Masterca Black, da Nomad, a sala da American Express. Então, vocês podem utilizar essas salas, além do fato que tem ótimos restaurantes, mais restaurantes, mais disponibilidade de coisas lá dentro do Terminal 3. Tchau! 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 encontra os portões do Terminal 3.